Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Celebramos neste final de semana, principalmente neste sábado, dia de Nossa Senhora de Lourdes. E Nossa Senhora de Lourdes é invocada principalmente no socorro, no cuidado aos enfermos. É o dia do enfermo. E neste final de semana, a liturgia nos apresenta de forma especial o que é a verdadeira justiça. E partimos do pressuposto que é Deus que nos justifica se nós seguirmos a sua vontade. E já na primeira leitura, essa justificação, fazer a vontade de Deus, o que é a justiça, já aparece no livro do Eclesiástico. O livre-arbítrio, o livre-arbítrio humano e o amor que vai desembocar na fidelidade humana. Então, Deus, Ele criou e nos deu liberdade e inteligência. Deus, Ele nunca impõe nada, mas Deus propõe. Não é imposição, mas é uma preposição. Então, diante Dele, diante do ser humano, é colocado a vida e é colocado a morte, colocado o bem e é colocado o mal. E a sabedoria, segundo o livro, é justamente escolher o bem, escolher a vida. Então, no exercício da nossa liberdade, é interessante que nós possamos agir de forma a evitar o erro, evitar o mal. Segundo a leitura, São Paulo coloca na primeira carta aos coríntios, A misteriosa sabedoria de Deus, a misteriosa inteligência de Deus na cruz de Cristo. A sabedoria da cruz, a participação na glória de Cristo pela cruz. Isso é um amadurecimento na fé. Porque, às vezes, a gente quer Cristo, mas não quer a cruz. E a cruz é o que vai nos amadurecer na fé, ou seja, é através do sofrimento, da dificuldade, que nós amadurecemos. E o Evangelho, tirado deste trecho de São Mateus, do capítulo 5, nós vamos encontrar Jesus penetrando no Espírito mais profundo da lei. E ele vai além da letra, e vai mostrar que ele vai até o espaço, mostrando aí o espaço da generosidade e da criatividade no cumprimento da lei. Então, proceder como o Pai, essa é a lei de Deus. Proceder como o Pai nos conduz. Então, Jesus, ele se coloca aqui como a plenitude da lei. Ele vem para dar plenitude ao cumprimento da lei. E não para abolir a lei, conforme ele estava sendo acusado. De não seguir a lei, os costumes dos antigos e assim por diante. Mas ele veio para dar pleno cumprimento à lei e aquilo que diz aos profetas, ou seja, a Sagrada Escritura. Então, por isso que ele é a plenitude da lei. Ele, é claro que isso exige uma radicalidade e um aprofundamento na vontade do Pai. Eu preciso fazer a vontade do Pai. Mas qual que é a vontade do Pai? O que o Pai espera de verdade? Então, um aprofundamento na vontade do Pai aqui se torna decisível. E o Espírito da lei, ele permanece sempre, é sempre o mesmo. Mas não exclui de forma alguma a criatividade para ser perfeito do jeito que o Pai é perfeito. A criatividade para se tornar parecido com o Pai. E Jesus, então, recobra no Espírito da lei, como exemplo, por não cometer homicídio. Então, não matar não é apenas tirar a vida biológica, física de uma pessoa, mas é não matar a relação com o outro. Porque aí pode, então, ser o homicídio. Matar a minha relação com o outro. Assim, ter cólera significa cortar essa relação com o outro. Significa matar o outro. Por isso, aquele que se encoleriza com o irmão, esse se torna réu, porque ele mata, ele corta a relação com o outro. O importante é garantir a vida. A questão da liturgia, da reconciliação, aí significa não matar o culto a Deus. Não matar, não desvirtuar o verdadeiro culto a Deus. Então, a Deus, tudo o que nós podemos oferecer a Ele, é o nosso amor pelo outro. Então, é o culto que agrada a Deus. Por isso, não matar. Então, não matar a relação com o outro. Porque o culto que nós podemos oferecer a Deus, é o nosso amor para o outro. Uma não pode existir, poderíamos dizer, sem a outra. A liturgia, sem essa comunhão fraterna, ela não existe. Se ela não se torna comunhão fraterna, não é uma liturgia verdadeira. A questão do adultério que Jesus coloca neste trecho do Evangelho, é justamente a grande divisão, o grande forço que existia entre o desejo e o ato em si. E Jesus diz que o ato vai decorrer de uma decisão interna. É no íntimo que eu coloco a decisão de praticar o ato que eu desejei. Por isso que é importante estar atento. Não separar o interior do exterior, porque aquilo que eu vou exteriorizar é porque já está no coração. Então, por isso que se desejar só no coração, é claro que já se torna o grande pecado. A questão do juramento que também é colocado, não há necessidade de se fazer juramento quando existe confiança, porque se a pessoa é uma pessoa de confiança, eu sei que o que ela está dizendo é verdade. E não é um juramento, ela não precisa para isso jurar que está dizendo a verdade, porque existe confiança na relação humana. Então, por isso que entre os seguidores de Jesus, o juramento acaba caducando. Então, quando se precisa jurar, é porque se perdeu a confiança e não há sinceridade. Então, a desconfiança gerada pela falta de sinceridade, que leva à necessidade de juramento, de jurar e assim por diante. Então, Deus quer a nossa vida, não algumas coisas de nós. Então, observar o mandamento aqui, o mandato do Senhor, segundo a interpretação que o próprio Jesus nos oferece, é o caminho para a salvação. porque não se mata, se tem confiança, e por isso não há necessidade de trair. Então, aí está o caminho para a salvação. Então, porque a nossa justiça, isso se torna maior do que a justiça que reina entre eles. Então, a liturgia, ela deve ser o lugar da comunhão fraterna, porque esse é o verdadeiro culto a Deus. Amadurecer na fé é necessário para que a comunidade possa escolher a vida e o bem com liberdade, e não por imposição. Ou seja, ser firme na fé. E porque é justamente a não observância desses mandamentos que leva a vacilar na fé, e quando se vacila na verdadeira fé, aí se necessita das leis, se precisa ir em busca de coisas para preencher, para dar segurança, e assim por diante. E normalmente é aí que o ser humano encontra a sua desventura. Então, ser firme na fé para nós se torna decisivo, porque aí todas as leis acabam caducando. Todas as leis não são necessárias, porque já acontece no meu coração. Desejamos, então, que seja um ótimo final de semana a todos. Todos tenham excelentes celebrações.